Olá, eu sou a Selma, eu sou enfermeira do Instituto Federal, atuo aqui no Campos Poços e eu estou aqui hoje para falar um pouco a respeito dessa campanha com a mobilização do mundo inteiro que é o Outubro Rosa. A gente se uniu também a essa luta e ela inclui os cuidados que tanto a mulher quanto o homem deve ter na luta contra o câncer de mama. Então, principalmente, essa luta inclui o autoexame da mama, que é um exame simples, que é um exame gratuito e ao qual toda mulher e todo homem também deve aderir. O autoexame é simples, ele constitui na observação das características da mama e como o enrejecimento da superfície mamária, os mamilos, a irregularidade que possa haver e o toque. O toque é simples, ele é sutil, para você detectar qualquer presença de algum nodo ou cisto que tenha nessa região. E diante de qualquer alteração, notificar o seu médico. Então, é importantíssimo que a população tenha essa adesão ao autoexame, porque quanto antes é diagnosticado o câncer, maior é a probabilidade de cura. Fica a dica aí, que todo mundo se una a essa causa e todo mundo, não só no mês de outubro, mas o ano inteiro, colabore na luta contra o câncer de mama.